Olá, gente da Lusofonia. Esta é a Rádio Canal Manel Stash. A programação semanal é a seguinte. Às segundas-feiras não há emissão. De terça a sexta, o início das emissões é às 18h de Lisboa. Ao sábado e domingo, o início faz-se uma hora antes, às 17h de Lisboa. Às terças, Lardoz Lás. Às quartas, as conversas são como as cerejas. Às quintas, horizontes passado e presente. Às sextas, o serão do Manel. Aos sábados, onda romântica. Aos domingos, êxitos de sempre. Venha até nós, traga um amigo também. Mande o seu poema, a sua música. E nós reportá-lo, êmos, aqui na sua rádio. Mais de mil e seiscentas pessoas já o fizeram. Venha também até à Rádio da Lusofonia e saiba que pode contar com música de todo o mundo e poesia. Um abraço. Apresentador de rádio, Manuel Jorge.